Olha, com o aumento da crise, os restaurantes populares se tornaram a alternativa de alimentação boa e barata em Aparecida de Goiânia. Natália Mendonça vem ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Natália, sei que tá muito cedo ainda, não sei se já tem cheiro de comida por aí, porque se tiver, minha querida, é uma tentação, né? Você tá num restaurante. Exatamente, o restaurante popular aqui de Aparecida de Goiânia, a refeição aqui, Manu, custa dois reais, é uma delícia e o pessoal já tá cozinhando. Vamos falar primeiro do funcionamento desse restaurante, como é que é. Quem vai falar comigo é o André Jacinto de Moraes, ele é diretor de Segurança Alimentar e Nutricional. André, vamos explicar pro pessoal de casa, quem ainda não o conhece, como é que funciona esse restaurante popular. Bom dia. Bom dia. Bom, hoje o funcionamento do restaurante popular funciona das 11 da manhã até as 14 horas, né? A qual nós atingimos aí exatamente, aproximadamente 850, 900 pessoas por dia, né? Tudo acompanhado pela nossa nutricionista, né? É um trabalho que tem sido desenvolvido aí com excelência. João, já tá mostrando pra gente ali o pessoal que põe a mão na massa desde cedinho, desde as 6 da manhã o pessoal já tá ali preparando arroz, o feijão também. Como é que foi durante a pandemia aqui, André? Bom, durante a pandemia o restaurante popular não fechou, nós adotamos a marmita, né? A 2 reais e podemos atingir um público bem avançado aí. Hoje não tem marmita? Hoje não tem marmita, hoje é só presencial. Excelente. Vou conversar aqui com a Cássia, a nutricionista, uma das responsáveis por essas delícias aqui. Cássia, você tava me contando a quantidade de arroz e feijão, pelo menos que é o prato principal que é feito aqui. Me conta aí quanto é que é de arroz e de feijão por dia. Bom dia. Então, bom dia. Então é uma quantidade bem grande, né? Se for considerar aí o que a gente usa em casa ou em outros lugares. São 120 quilos de arroz aproximadamente, são 220 quilos de carne, 60 de feijão, 110 de verdura e ainda tem a salada, né? Que agora que abriu o salão é uma novidade. O que o pessoal mais gosta de comer aqui? Geralmente eles gostam mais de comida com caldo. Feijoada, costela, frango ao molho. Então esses são o que eles, quando tem essa preparação, é o que mais vende. Manu, a Cássia tava me contando que o público que predomina aqui são os idosos, né? Às vezes aquelas pessoas que moram sozinhas. Nem compensa pra essas pessoas às vezes fazer o próprio almoço, a própria comida. Com dois reais eles vêm aqui e almoçam e é uma comidinha muito balanceada também, né? Com certeza. A gente pensa no equilíbrio, na harmonia e principalmente no sabor, né? Na qualidade. Os temperos são naturais. Usamos bastante cebola, alho, cheiro verde pra dar aquele sabor caseirinho mesmo. E tem dia que ainda tem sobremesa. Tem. Duas a três vezes na semana tem um doce ou uma fruta, né? Um abacaxi, uma melancia, uma maçã. A gente faz tudo com muito amor pra atender a população. Por dois reais compensa demais, né, Manu? E a Cássia tava me contando, André, também uma coisa super interessante. Como ela disse, o pessoal gosta muito da feijoada. E antes a feijoada era sexta-feira. Sexta-feira é dia de feijoada. Só que aí eles tiveram que intercalar, porque sexta-feira o negócio aqui tava rendendo, viu? Só que o pessoal que vem almoçar aqui, eles se comunicam, ó, hoje tem feijoada. Pode vir que tá uma delícia. Compensa demais. Natália, quem não gosta de uma feijoada, né? Igual você falou, sexta-feira é dia de feijoada. Tem também o sabadão que é dia de feijoada, mas enfim, né? Durante a semana aquela feijoadinha, quem não quer, né? Todo mundo ama. Obrigada, viu, Natália, pela participação. A dois reais, gente. Alimentação balanceada, tudo direitinho ali. Igual ela disse. Você vai fazer aquela comida em casa, você mora sozinho, você vai fazer comida em casa? Sendo que você pode ir lá a dois reais comer a comida deliciosa, prontinha, feita na hora ali. Imagina, né? Todo mundo quer. É um preço super acessível, sem dúvida alguma. E as máquinas já estão a todo vapor ali. Olha lá, gente, a fumaça subindo. Ai, 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 que tentação, hein? 7h53 da manhã.